Eu sinto muito, está tudo bem, nós podemos lidar com isso, somente isso machuca, me desculpe, certo, isso é ruim, eu sei que isso é ruim, mas nós continuamos aqui, você continua respirando, todas as nossas coisas, eles somente pegaram, ok, espere um segundo e me deixe parar esse sangramento, deve ter algumas cortinas aqui, nós podemos rasgar para tapar essas feridas, e talvez alguns analgésicos. Eu tenho aqui para vocês a primeira versão de Project Zomboid, enfim, nosso objetivo agora é ajudar a perna quebrada da Cat, a gente precisa dessa cortina aqui, e dos calmantes que eu já peguei, certo, vou abrir aqui a Craft, para poder fazer uma reg com essa cortina, e pronto, agora é só eu dar o calmante para ela também, ok, Aqui, pegue alguns desses, me desculpe, eu estraguei tudo, ferrei com a gente, você está bem, nós estamos bem, nós só vamos descansar aqui por um tempo, eu consigo ver um galpão no quintal, talvez tenha algumas ferramentas, algumas madeiras, Esse lugar será um forte, terceiro forte essa semana, não demore, por favor, não demore, eu sinto um pouco de falta, às vezes, desses gráficos pixelados, né, onde os personagens são sprites, pelo menos me lembra uma época boa, cara, e assim, o personagem, ele corre bem devagar, tá, ele corre bem devagarzinho mesmo, Não tem como dar aquele, aquela super corrida, né, que a gente tem no Project Zomboid hoje em dia, segurando alt, né, só tem só esse sprint normal, que, assim, pessoal, corre muito pouco e devagar Agora nós temos que equipar o martelo, certo, e começar a barricar a casa, é impressionante, como eu disse, mecânicas na pré-alpha, né, são usadas até hoje no Project Zomboid, cara, o jogo desde o início, né, como eu disse, já era algo bem formulado, né, uma receita bem redonda mesmo, Ele não mudou tanto, né, se a gente for parar pra pensar, calma aí, será que eu tenho que barricar a porta, velho, assim, né, barricar aqui, aqui, e essa aqui, pronto, acabou, vamos voltar pro quarto da Cat, né, ok, nós estamos seguros Meu herói, fico feliz em ver que seu senso de humor está de volta, se não fosse por você, eu estaria gelada, morta e vagando pelas ruas, e mancando, é, isso também, eu preciso ir e achar suprimentos, está realmente escuro lá fora, você não vê os vizinhos até eles tirarem um pedaço de você, nós iremos dormir com fome Eu sinto falta dos dias que a gente não precisava levar um martelo pra cama, tá, é hora de ir e ver o que eu acho, se você ver algum deles, somente corra, não lute, somente traga comida, nós não estamos correndo mais, meu bem Até o Moodle de fome aqui em cima, ainda é o mesmo, né, ok, nós temos que dar um pulo aqui na casa do vizinho, pra ver se nós achamos alguma comida Já estou ouvindo zumbi aqui, ah, o personagem ficando assustado, cara, incrível, incrível Eu ia falar esse ET que parece um zumbi, né, esse zumbi que parece um ET, tá doido, velho Vamos ver o que nós temos aqui, aqui, sopa, espera que temos mais alguma coisa, mais sopa aqui Agora nós temos sopa, você acha que consegue dar conta disso? Essa cozinha está bem acabada, mas eu acho que eu me recordo Será que a gente consegue fazer uma comida aqui? Ok, a gente precisa do abridor, certo, abridor, panela, abridor, agora a sopa, e é isso Só colocar aqui e precisa ligar, né, certo? Pronto, perfeito Oh my god, mano, enfim, eu acho que a Cat vai virar churrasco, cara, tem muito que eu posso fazer, não, aliás, e ela já está começando a pegar fogo, cara Ah, não, Cat, não Não Que isso, velho? Como assim? Caraca, velho, eu estou ouvindo um barulho na porta, eu fui abrir só para ver o que era Ah, eu achei que eles não, nossa senhora, eu achei que eles não subiam a escada Não, não Ah, meu personagem está pegando fogo Ah, não tem jeito Nossa, ele já está todo lento, cara E foi assim que você morreu, melhor dizendo Tá bom, dessa vez eu vou tentar não colocar fogo na casa Hum, não tem como eu alimentar ela Opa Ih, caraca, que isso, velho Olha, nós estamos apenas acampando aqui As ameaças estão do lado de fora, não aqui dentro Eu estava somente passando pela rua quando escutei o seu rádio Então eu pensei em entrar Ah, então nós temos um amigo doente aqui Minha mulher no segundo andar, só pegue o que você precisa e vá embora Ai, não Que isso, velho Meu Deus, você está tentando colocar o martelo no chão Caraca, velho, eu não estou conseguindo passar de um tutorial básico Dessa vez Eu vou esperar ele vir Vou dar Só uma martelada na cabeça daquele desgraçado Deixa ele vir aqui Olha lá, olha lá, olha lá, está vindo, está vindo Deixa ele aparecer aqui para ele ver Ele abrir a porta, vai tomar Ó, uma só Toma Caraca, foi muito satisfatório matar esse cara, velho Ó Shotgun Munição Taco de beisebol Isqueiro, pô O cara estava melhor que a gente aí, velho Tá bom, eu literalmente não sei como alimentar a cat Então vamos dar uma volta Para ver como Era o mundo de Project Zomboid na primeira versão Já tem um zumbi aqui na porta? Ahn, então vamos testar o taco de beisebol Olha É, é Nossa Caraca, o tom de zumbi que tem aqui, cara Que isso? Meu Deus, o mapa está infestado, cara Como assim, velho? Cara, isso é muito zumbi Está pior que o West Point, cara Pelo menos eles são bem burrinhos Então eu acho que vai dar Para a gente desenrolar tranquilamente Eu vou equipar 12 também Porque eu também estou querendo dar uns tiros aí, hein Ó Da hora, hein, velho Bem legal, velho Vamos ver o que tem na geladeira Tem um whisky Chocolate Cenoura E algumas comidas estragadas Eu vou tomar whisky Para ver se meu personagem fica com menos medo, né Pelo menos na versão Nas versões atuais é assim que funciona É E aparentemente Nas versões antigas também Calma aí Deixa eu dar um tiro nesses zumbis Morram Caraca Muito legal Vamos, vamos, vamos Um jogo de 10 anos atrás Dá para ver que o zumbóide Já se destacava bastante, cara Bem promissor, né Bora dar uma olhada O que tem dentro dessa cabana Bom que a gente tem bastante munição de 12 Então a gente não precisa nem economizar, cara Opa, calma aí Acertar o zumbi é bom, né Vamos dar uma olhada o que tem aqui dentro Eu não acho que tem tantos itens, né Por questão de ser uma alfa, né Obviamente Ó, um machado Da hora Vou equipar o machado aqui no principal Vamos dar uma olhada se ele é bom Ó Nice Pô, o machado é forte, cara O machado é bem forte Nossa, tá cheio de zumbi aqui, velho Tá, vamos sair daqui Procurar algum lugar para dormir Que meu personagem tá morrendo de sono, cara Tá bom Eu achei uma casa Finalmente um lugar para dormir tranquilo Vamos ver se não tem zumbi aqui Aparentemente não, velho Tá, vamos dormir aqui mesmo Tá bom Só dele não ter morrido dormindo já tá ótimo O dia e a noite passa bem rápido mesmo, cara O personagem fica com sono muito rápido Fome muito rápido Mas é por conta de ser uma demonstração, né Vamos ver o que a gente consegue encontrar mais, velho Olha, nessa versão a gente já tinha antidepressivos Remédios para dormir Analgésicos Isso é bem da hora, velho Será que a gente consegue quebrar árvores nessa versão, cara? Porque, assim Agora que eu achei o machado, eu tô curioso Vamos ver Ah, eu acho que não, cara Né Né, não tem como quebrar árvores Tudo bem Se tivesse, eu iria ficar, assim, muito surpreso Olha só O que será que tem aqui, velho? Várias caixas Ah, o whisky Whisky é bom, o whisky é bom Ih, um zumbi aqui Cara, o machado É muito forte Desde essa versão ele já era bem apelão Ah, legal Tem lanterna Eu vou guardar ela Porque, como eu disse O jogo é bem escuro de noite, cara Bem escuro mesmo, velho Meu personagem tá ficando pesado Legal Então, assim, não dá pra ficar carregando itens infinitos Como eu achei que dava Cara, olha que legal A lanterna equipada, velho Ela ilumina muito nessa versão, velho Mas, assim, merece Porque Essa Alpha do Project Zumbot Ih Que um NPC ali dentro, cara Era armado com uma 12, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou dormir ali Será que ele vai sumir, velho? Meu personagem tá cansado Com peso Exausto Assim, eu vou morrer, velho Meu personagem tá lento, velho Por que ele tá lento? É o cansaço, velho Droga, velho Ele tá muito exausto, velho Nossa senhora, velho Atira Não Atira 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 Caraca, velho Ele ficou cansado muito rápido, velho Deve ser por conta Do sono Mais o peso que ele tá carregando Ele tá muito lento, velho Não, o zumbi vai morder Sai, zumbi Sai O zumbi tá atrás de mim, velho Entra Entra aqui dentro Entra aqui dentro Fecha a porta Nice Pronto Caraca, velho Jogar uma Alpha, assim Mas já consegue passar uma tensão, né? Muito da hora Tá, vamos dormir logo, cara Pelo amor de Deus, velho Ok Agora estamos Recuperados Enfim Vamos comer um cado Porque a gente vai Enfrentar aquele NPC ali, cara Aparentemente ele Me parece bem hostil, cara Pra dizer a verdade, né, velho Então, assim Não vai ter conversa, não, cara Eu vou entrar com a duas E vou atirar nele Ah, toma Caraca, velho Eu acho que ele Até poderia negociar Querer conversar comigo Mas, infelizmente Não tem conversa, não, amigo O último que eu conversei Me deu uma bala na cabeça, então Legal que os itens Ficam na prateleira E é só ir clicando Tá vendo? Você pega eles Muito, muito da hora, velho Caraca, o tanto de zumbi Que tem ali, cara Agora que eu tô arrumando Até os dentes Droga, meu personagem Tá indo jogar no Vasco, cara Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Deu pra mostrar tudo Dessa versão Foi bem legal Avalin o vídeo Se possível É isso Beijos Bye Tchau 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 Tchau